Come os bichos estranhos Com um tal de Gergelim Até que tava gostoso Mas eu prefiro Aipim Gergelim com aipim Vamos tudo de novo então, na verdade Eu dei um beijo na hora E fichando pra passear A gente fomos no shopping Pra moto e a gente lanchar Come os bichos estranhos Com um tal de Gergelim Até que tava gostoso Mas eu prefiro Aipim